3, 2, 1, 2... União Liberativa Vamos lá, comunidade O show vai começar É o supermercado ali eu tapar Scolper essa história que não teremos que Com morativa de convidar a vestir a fantasia do perigo Azul, vermelho e branco vou me acabar Voltar essa história que não tem mais fim Com morativa de convidar a vestir a fantasia do perigo Abra o seu coração, vem conhecer essa história bem feliz Uma criança abençoada, nasci em Talbate, cresceram Resolvam até o olho que sempre quis Criadas de ilusões, tocar as emoções Na realidade sua carreira começou na revista do Brasil Transformou seu legado, editora Monteiro Fizemos mal no ano 20 de janeiro A Companhia Nacional do Petróleo investiu Resistiu, seguiu a sinal, despediu a sua trajetória Porém, 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 porém De céu ao mal, lá no Rio de Janeiro A Companhia Nacional do Petróleo investiu Resistiu, seguiu a sinal, despediu a sua trajetória Que foi fina, reflui Chico de vermelho, as fantasias Pagaram nossos corações Lembrando as poesias Pensamentos que avançaram o gelador Enfim! 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 O poeta partiu deixando saudade E o tempo transforma-se a eternidade Só nos te roda, lembra, imaginação Sua infantil, seu carnaval, do pleijão No margem do sonho de ser campeão E azul, vermelho e branco vão me acabar Contar essa história que não tem mais fim Comparativa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí